E aí pessoal do Facilita na Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleberson Delvec e a gente vai para mais um vídeo hoje destacando os efeitos colaterais da Tadalafila e também os riscos ao de se utilizar esse medicamento. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Quais são os efeitos colaterais da Tadalafila? Primeiro, antes da gente entrar exatamente nos efeitos colaterais, temos que entender as características desse medicamento. Primeiro de tudo, podemos encontrá-lo na farmácia com outro nome, chamado de Cialis. E geralmente a apresentação desse medicamento pode ser variada, desde comprimido, aquele comprimido sublingual, esplei, ou seja, tem uma ampla forma de apresentação. E as concentrações geralmente variam desde 5, 10 a 20 miligramos. O uso de 5 miligramos, geralmente ele é utilizado ali diariamente. Já o de 20 miligramos é aquele que é utilizado intercaladamente. Ou seja, quando o paciente necessita de uma ereção, ele utiliza o medicamento. Agora, já dei um spoiler, né? Pra que é utilizado isso daí? Pra disfunção erétil, aquele paciente que não consegue ter uma ereção satisfatória durante uma relação. Então, aquele paciente que sofre com essa disfunção, temos como indicação a Tadalafila. E aí você já fala, tá, Tadalafila ajuda no processo de ereção. Mas como que ele faz isso? Primeiro, pra gente entender como ele ajuda, temos que entender como que acontece a ereção. Bom, existe um estímulo, um envolvimento relacionado ao sistema nervoso central, mas na forma funcional e anatômica do órgão masculino, o pênis, podemos encontrá-lo, como vemos na imagem, dois corpos cavernosos. Que compõem esse pênis? Ou seja, existem dois corpos cavernosos. E pra que que eles servem? Bom, no momento da ereção, eles vão se encher de sangue. Ou seja, esses corpos cavernosos, eles se enchem de sangue e permitem que o pênis fique ereto. Ou seja, que o órgão masculino fique duro, de certa forma aí, bem simplória. Então, esses corpos cavernosos se enchem de sangue. E, basicamente, como que a Tadalafila ajuda nesse processo? É simples. Ele, basicamente, tem uma ação vasodilatadora, mas que também ele vai inibir uma enzima chamada de fosfodiesterase do tipo 5. E quando ele inibe essa enzima, essa substância, ela, basicamente, essa Tadalafila, vai relaxar o músculo liso nos corpos cavernosos. E quando ocorre o relaxamento desse músculo liso, eu facilito que mais sangue entre nos corpos cavernosos. Esses que eu te falei, que quando se enche de sangue, permite a ereção. Então, a Tadalafila, ela inibe a fosfodiesterase do tipo 5, vai lhe relaxar a musculatura lisa presente dos corpos cavernosos e vão encher esses corpos cavernosos de sangue. E se eu enche os corpos cavernosos de sangue, basicamente, ocorre a ereção. É dessa forma que a Tadalafila ajuda os pacientes que sofrem com disfunção. Aí você fala, poxa, tranquilo. Então, tomei Tadalafila, ajuda na ereção, tranquilo. Mas, não podemos esquecer que, basicamente, todo medicamento tem efeito colateral. Tem aqueles efeitos indesejáveis. Primeiro, o que é efeito colateral? É aquele efeito que, de certa forma, não é esperado ao se utilizar, porque não é, ali, o principal alvo benéfico do medicamento, mas que pode acontecer pelo uso desse tipo de substância. Então, é aquele efeito não esperado, mas que pode acontecer por uso do medicamento. Porque são efeitos indesejáveis, são efeitos colaterais. E, como eu te falei, ele é um vasodilatador. Ele tem esse papel e tem essa função. Então, quando ele é utilizado, ele pode gerar nesse paciente uma influência de vasodilatação no sistema nervoso central, gerando nesse paciente uma cefaleia, uma dor de cabeça. Inclusive, às vezes, essa dor de cabeça pode ser intensa, incisiva. Ou seja, aquela dor de cabeça é insuportável, que pode gerar ali vertigem, uma tontura. É comum, pode acontecer. Também podemos destacar uma vermelhidão naquele paciente. Por quê? O paciente parece com um pimentão, né? Olha pro rosto dele e fala, meu Deus, tá com raiva de alguém? Não, tomou toadalafila, tá tendo efeito colateral. Por que que fica vermelho? Porque tem vasodilatação. Então, os vasos referentes à região próximas à pele podem ali estar com vasodilatação, a pessoa fica com a pele mais avermelhada, tendo aquela vermelhidão. Outro ponto também que a gente destaca é o que o paciente tem a coriza. Ou seja, tranca o nariz. O nariz fica trancado. Por quê? Tem a ver com a vasodilatação desse medicamento. A ação da vasodilatação. Quando você dilata os vasos que estão naquela região do nariz, você acaba por congestionar. Você acaba por gerar essa coriza, o trancamento desse nariz. É basicamente isso que acontece. Então, o paciente tem a coriza, tem o trancamento do nariz e fica com dificuldade de respirar depois. Porque tranca o nariz realmente pela vasodilatação daqueles... Aquelas arteriazinhas, aqueles capilarezinhos que estão na região das narinas. Outro ponto é que o paciente pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter ali um desconforto, um enjoo, referente aos efeitos laterais gastrointestinais. E ainda pode acontecer uma diarreia. Então, esses são os principais efeitos e os principais riscos. E ainda destaco os pacientes que são cardíacos, pacientes que têm problemas cardiovasculares. Com o uso desse medicamento, pode causar danos a esse paciente. Então, existe esse risco também e essa luzinha de alerta se destacar aos que utilizam esse medicamento. E, claro, não use medicamento sem indicação médica, sem uma consulta médica, porque isso pode ser prejudicial. Como eu disse, existem as apresentações de 5, 10 e 20 miligramos. Quem vai destacar as doses a serem utilizadas é o médico urologista em questão. Ou seja, esse vídeo não é uma indicação médica, uma consulta médica. Isso você deve fazer presencial lá na clínica com o seu médico para que ele te indique como utilizar de acordo com a dose que você necessita. Porque cada paciente tem um grau de disfunção e outros a tadalafila nem vai resolver. Às vezes precisa de uma cirurgia para ajudar o paciente na disfunção erétil. E com isso, finalizamos mais um vídeo. Não faça automedicação, cuide da sua saúde, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu?